Ai cara, tá bom, o Funtime também não tá aqui. Onde é que o Funtime tá cara? Eu já procurei ele em todo santo lugar dessa pizzaria, mas eu ainda não encontrei o Funtime. Onde é que ele está? Ai, não acredito que ele resolveu fugir agora. Agora, justo quando nós mais precisávamos dele, o Funtime deveria estar ali na entrada para esse pouco novato. Só assim o novato iria conseguir aguentar. Mas e agora? Eu acho que vou ter que falar com o Golden Freddy. Eu acho que o Golden Freddy vai ter que ir atrás do Funtime. Eu sei que isso pode parecer uma coisa ruim ou algo assim, mas é necessário. É necessário que o Funtime apareça para ajudar a gente. Ele não entende a gravidade da situação. A pizzaria está sendo invadida por entre os esqueletos e ele está com medo de lutar pela pizzaria. Ai, tá bom, que seja, mas... Mengo? O que você... Ô Mengo, o que você tá fazendo aqui na pizzaria parada, no meio do nada? Ai, Mengo! Oi, o que você tá fazendo aqui? O Golden Freddy me deixou aqui. O quê? O Golden Freddy te deixou aqui? Como assim? É mesmo? Onde está o Golden Freddy? Não sei. Ele me deixou aqui e foi embora. O Golden Freddy te deixou aqui? Foi embora? Hum, Golden Freddy, Golden Freddy. Tá. Ok, se você vê ele, fala pra ele procurar o Funtime. Funtime, por causa que eu ainda não achei o Funtime. Tá bom, vou fazer. Ou se você vê o Funtime, sai correndo atrás dele e tenta avisar ele, que nós estamos procurando ele. Tá bom, vou fazer ele. Ok, tá bom. Sai! Ok, ok, tá bom. Agora eu vou dar a notícia pro Novato. Toma, sai! Toma, apaste espaço. Novato! Ah, e aí, Vigia? É... O que você tá aí gastando, munição? Eu estou com problemas, eu não consigo segurar isso aqui sozinho. Eu preciso de ajuda. Daqui a pouco essa barricada vai quebrar e eles vão invadir tudo aqui, porque é muito. É, 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 é isso que eu tava pensando. Ai, eu fui atrás do Funtime Freddy e tal, mas parece que o Funtime, ele sumiu. Ele tá com medo desses indiscretos. Parece que ele se escondeu em alguma parte da pizzaria em que eu não consigo achar ele, de maneira alguma. Agora, né, eu acho que eu vou tentar falar com o Golden Freddy. Na verdade, eu tentei, eu tentei falar com o Golden Freddy. O Golden Freddy sumiu também. Eu acho que ele já deve estar indo procurar o Funtime. Mas ele... Será que o Golden Freddy foi junto com o Red Bear? Eu tô vendo o Red Bear. Mas que seja. Tá bom, então eu acho que por enquanto, eu acho que eu posso ficar aqui com você e te ajudar no que for preciso. Pra eu, pra, né, esses indiscretos não acabarem passando essa nova barricada aqui que tá muito forte. Ok? Eu acho que eu vou precisar de sua ajuda, porque é muito, eu não vou conseguir segurar sozinho. Tudo bem. Parece que tem muito mesmo. Tá bom, então só vamos observar e se algum indiscreto estiver subindo, nós derrubamos, ok? Tá bom. Tá bom, então pode dar tiro aí, sei lá. Tá. Amigo. O que? Olha pra cá. Eu preciso da sua ajuda. Eu acabei... Eu acabei de ver o Funtime em frente. Sério? Aham. Eu vi... Eu acho que eu sei onde é que ele está. Onde ele está? Ai, isso é um pouco complicado de te falar agora. Mas... Podemos dizer... Você já disse que se eu venceria pra mim, ia atrás dele. Ia atrás dele? Ótimo, ótimo. Então eu acho que você pode me ajudar. Eu acho que o Funtime está em perigo. Nós temos que ajudar ele imediatamente, ok? Ok. Então, eu vou te levar até lá. Venha comigo. RENARDE! 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 E esse daqui, é? Estou aqui pra defender os animatronics da pizzaria. Longe de ameaças como você. E até mesmo os Big Trap. Não importa quem. Eu vou defender a pizzaria Energy. Agora devolva o Funtime agora. Eu não vou devolver Funtime nenhum. Você foi uma criação minha. Você foi criado para destruir os animatronics. Não ficar protegendo. É destruir a raça humana. Destruir tudo o que eu quisesse. E agora você está contra mim, Red Bear. Deve ser até uma lágrima dos olhos. Aquele lá não sou eu. Aquele lá era outro Red Bear. Agora o que está aqui é a Red Bear do bem. Que vai ajudar a todas as pizzarias com suas ameaças. Não importa qual. Eu tenho feito nojo de olhar para você. Só de pensar que você virou uma pizzaria do bem. E por sinal, quem é essa daí? Essa daqui? Ah, eu não sei como você não sabe. Tinha antes esqueletes lá querendo pegar ela também. Eu te apresento. Essa aqui é a Mango. Ah, então era dela. Mango, cuide deles. Cuide dela. Eu não quero ela se cometendo na minha luta contra o Red Bear. Eu vou cuidar dele de mim. Tá bom. Agora é só você e eu, Red Bear. É isso que vamos ver, Nath. Agora eu vou mostrar para você o quão eu sou forte. E você, sou um bando de sucata que não aguenta uma luta. Você é uma luta que pode me deter? Eu sei todos os putos fracos, Red Bear. Você não tem como me derrotar. Você fracassará. Então é isso que vamos ver. Vem cá, Nath. Eu vou acabar com você. Devolvo o fantasma agora. Você pode parecer forte, mas não forte o bastante. Você pode saber todos os meus pontos fracos. Porém, eu ainda sou mais forte do que você. Eu ainda tenho mais força. Eu não sei como montar. Você é só um animatronic manipulador. Você pensa que consegue o que quer. Mas não, você sempre tem meus planos estragados pelo Vigia e o Golden Fred. E não vai ser diferente dessa vez. E dessa vez, além do Vigia e o Golden Fred, vai ter eu para estragar os seus planos, Renard. Eu vou acabar com você. Cala ronca, cala ronca. Você não foi criado para isso. Você devia estar me obedecendo. Você devia ser um guerreiro de batalha. Meu, meu. Você acha que isso é ser um guerreiro de batalha? Lutar para o mal? Aê, Renard. Eu vou acabar com você. Não importa como? Vem cá. Bora. Você pensou que poderia me acabar? Acabar comigo? Parece que você não sabe lutar contra um animatronic. Você sabe controlar esses lindos esqueletos que pensam que são fortes. Mas até agora, eu não vi eles derrotarem nenhum animatronic dessa pizzaria. Sabe por quê? Porque todos os animatronic dessa pizzaria são fortes. O bastante para derrotar qualquer antigo esqueleto que você faça. Você pensa que é assim, né? Pensa que pode me derrotar. Pode virar do bem. Ajudar seus amiguinhos novos aí. E sair em fome. Não, não. Eu posso. A sua hora vai chegar. Eu não estou mais bem com tanta vontade assim de fazer o mal para as outras pessoas. Eu estou é com raiva de você. Um ódio. Que eu desperdiçaria qualquer tempo da minha vida só para ver você chorar e implorar por misericórdia. Pela coisa que você anda fazendo. Se aliando com esses idiotas ao invés de estar do meu lado. Você acha que isso é uma coisa a se fazer? Uma coisa a fazer só o mal? Só porque você acha legal? Isso não é nada. Eu estou aqui. Para de parar. Não importa se eu sou uma criação sua. Mas o que importa é que agora eu sou mais forte do que você, Ennard. Eu consigo te derrotar. Agora é o seu fim. Você nunca mais irá atrapalhar ninguém nas histórias das pizzarias de animatronics. Ennard. Agora vou desativar você antes que você acabe voltando. Mingo, você conseguiu acabar com os endos esqueletos? Não foi difícil não. Eles eram fracos. Parece que você é mais forte do que eu imaginei. Tudo bem. Agora vamos tentar agir rápido. Anda. Pegue logo o Phantom Fred. Que eu vou pegar esse Ennard. E juntos vamos levar eles lá para dentro da pizzaria. Enquanto nenhum endos esqueletos chega aqui. Porque eu tenho um pressentimento que logo logo vai chegar um exército deles aqui. Ok? Tá bom. Ok. Vamos levar eles lá para dentro. Beleza. Agora que já trouxemos o Phantom Fred e o Ennard para cá para dentro. Agora não tem mais perigo algum de algum endo esqueleto tentar nos atacar. Ah, beleza. Agora eu já até mandei a Mingo e ajudar o novato e o vigia lá na entrada principal. Agora eu preciso de algum jeito de acabar com esse Ennard. Ah, mas antes vou ter que descobrir como foi que ele pegou o Phantom Fred. É, mas antes disso... É, mas antes disso... O... Ode Fred? Eu... Fred B. Sim. Finalmente te encontrei. Onde você... Ennard? Você... Você encontrou o Ennard e... Acabou com ele? Sim, sim. Nós acabamos com ele. E agora... Parece que... Está tudo... Está tudo acabado. Finalmente, Goder Fred. Finalmente. Essa briga toda acabou. Essa batalha inteira acabou. A Mingo me ajudou. Eu... Parece que o Ennard, ele tinha... Indo atrás do... Do Phantom e tinha capturado ele. Mas eu consegui... Acabar descobrindo. Mas que eu... Eu vi... Eu vi o Ennard com o Phantom pela janela do backstage. Aí eu chamei a... A Mingo. Para ela me ajudar. A recuperar o Phantom. E olha só. Nós acabamos derrotando... O Ennard. Que era o principal. Agora que nós derrotamos ele... Ele golei Fred. Nós podemos acabar com isso. Provavelmente... Todos os entes esqueletos... Devem estar indo embora... A uma hora dessas. Infelizmente não, Redbear. Infelizmente não. Hã? Infelizmente não? Como assim infelizmente não? Eu sabia que tinha alguma coisa de errado. O Ennard... É... Pode ser o louco que ele é. Mas sempre tem alguém por trás disso. Sempre tem alguém por trás disso. E ele... Não era o chefe principal disso. Hã? Que... Então você... Você tá falando que o Ennard... Ele... Ele não era o que estava por trás disso tudo? Não era ele que estava controlando os entes esqueletos não? Não. Ele só estava dando as ordens. Mas a cabeça de tudo... O que estava com... Todos os planos... Feitos e tudo mais... Está por aí ainda. O quê? Mas... Mas você não sabe quem é essa... Quem é essa coisa? Não que está controlando os entes esqueletos? Não. Infelizmente eu não faço ideia de quem possa ser. Estranho. Muito estranho. Isso... Isso é muito mal. Muito mal mesmo. Eu pensando que... Que nós já... Já tínhamos... Acabado com o Ennard. Eu acabei com ele. Eu até desativei ele. Agora eu acho que seria uma boa... Nós tentarmos acabar com ele de uma vez por todas. Tirar cada membro dele. Antes... Que ele acabe despertando novamente. E acabe trazendo novos problemas. Sem chance. Não vamos fazer isso. Por mais que ele seja inimigo... Ele ainda é o animatronic. Não podemos nunca mais chegar a esse nível. E outra... Não tem como ele se religar sozinho. Quem estaria para religar ele seria... A cabeça por trás de tudo isso. Então... A única coisa que precisamos fazer... É encontrar essa pessoa... Hoje mesmo. E acabar com os planos dela. E assim... O Ennard não voltará mais a vida. É... Você tem razão. Então... Pera aí... Aquele papo de que... Ele conseguiu... Escapar... Lá da... Lá da prisão do parque... É tudo mentira. Foi essa pessoa que está... Atrás... Por trás dos entes escritos que... Que... Acabou libertando ele. Bom... Eu suspeito que sim. Mas também pode... Pode ser que por ele ter se libertado... Ele se juntou com essa pessoa. Talvez eles já sabiam da existência um do outro... E foram se encontrar em algum local. Mas... Eu ainda não sei que local é esse. Porque se pelo menos eu soubesse... Desse lugar de fundo deles... A gente poderia encontrar quem estava por trás disso. A gente poderia acabar logo com essa pessoa. É... Realmente. Mas... E agora? Agora eu acho que nós temos que... Reativar o Fontaine. É... É uma boa ideia. Não é tão difícil não. Ele tem um botão do lado da mantiva. Deixa eu tentar aqui. Pera aí... Não tem um botão. Encontrei. Apertei. Será que... Não me pega não. Não me pega não. Não me pega não. Fontaine. Calma. Calma. Ih... Fred B. Me ajuda, cara. Tem... Tem uma ideia atrás de mim, mano. Não, não. Calma, calma, calma. Como você pode ver... Nós já acabamos com ele. Ih, é. Olha ele aqui. Nossa. Vocês acabaram com ele. Sim. Nossa, o God of Fred é forte mesmo, hein. Não, não foi o God of Fred. Foi eu e a Mabel. É. Eu não tive nenhum envolvimento nessa batalha. Quando eu cheguei, ele já estava sendo derrotado. Então, foi tudo graças ao Red Peer. Se você quiser agradecer alguém, agradeça a ele. Sim. Hum... Tá bom. Vou agradecer a ele que ele é meu amigo. Obrigado, né. Te ver. Você é legal. Gosto de você. Você é forte mesmo, hein. Você... É, é. Tudo bem, tudo bem. Mas agora... Eu quero saber de uma coisa, ô... 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 Eu quero saber... Como é que você foi capturado pelo Eran? Tipo... Você não estava aqui dentro da pizzaria? Ou você acabou saindo pra fora? Eu estava dentro da pizzaria? Só que, tipo... Eu fui olhar todas as entradas. Estava todo mundo fazendo seu trabalho. Estava todo mundo direitinho cuidando de todas as entradas. Só que a gente não esperava uma coisa. Ah... Esperava uma coisa? Uma coisa tipo o quê? Uma entrada secreta. Uma entrada secreta? Uma entrada secreta? Como assim? É... Eu estava lá de boa, andando e tudo mais, passando pelos corredores. De repente, eu só ouço um barulho de metal passando por perto de mim. Quando eu vim pra trás, ele está morrendo. A dia ele foi... E me desligou. Foi aí, velho. Não acredito nisso. Não acredito nisso. Então... Quando o Fred... Sim. Parece que... Parece que a coisa está mais séria ainda. Então quer dizer que se... Se tem alguma entrada secreta aqui... Quer dizer que... A pizzaria... Agora... Está... Em apuros. Nós temos que achar essa entrada. Onde é que é essa entrada, ô Funtime? Nos mostre agora, imediatamente. Tudo bem. Eu vou mostrar pra onde eu fui. Vem, me sigam. Tá bom. Tchau. 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 Obrigado.